E dentro de mais alguns instantes, iniciaremos a divulgação do resultado do segundo Confanceb. Atenção aos representantes da categoria Banda Show. Em segundo lugar, com 323,2 pontos, a Banda Contemporânea da cidade de Simões Filho. E aí, o resultado da Contemporânea de Simões Filho em segundo lugar. Hoje nesse grupo, o grande campeão é Simões Filho, que trouxe duas bandas para o Grupo Banda Show, para essa etapa. E quem sai ganhando é a cidade de Simões Filho. Com pontuação de 330,1, a Banda Fanaus, também de Simões Filho. E aí, a Fanaus, com 330,1, sagrou-se campeão do Grupo Banda Marcial Show. Esse grupo que não tem periféricos. Vamos lá, o próximo grupo. Banda Marcial de Acesso. Nesse grupo, tivemos o não comparecimento da Bamasa de Santo Amaro, que seria a primeira banda do grupo. E infelizmente, por motivo de força maior, não pôde comparecer para este evento. Vamos aguardar. Grupo Banda Marcial, com acesso. Regente, com pontuação de 117,16. Vamos acompanhar. Faneb de Tuberá. E aí, com pontuação de 117,16. Regente, com pontuação de 117,16. Vamos ao próximo periférico. Baliza. Baliza, Baliza campeã, é a Faneb. Aí, multiplicando e buscando pelo regulamento, a Baliza campeã é a Faneb, com 44 pontos. Lembrando que a Faneb está com a Banja com número de pontos. E no critério desse empate, a Faneb sagrou-se campeã no quesito Baliza. Vamos ao próximo quesito. Baliza masculino, 43.5, Banjaque. Tá aí, Banjaque. Sagrando-se campeão, no quesito Baliza masculino. Agora sim. Baliza correto. Vamos ao próximo quesito. Mó com 28 pontos. Águia Imperial. Tá aí, Mó. 28 pontos. Águia Imperial. Águia Imperial. Águia Imperial. Águia Imperial. Vamos ao próximo periférico. Cartel. Cartel. Cartel com 59,8 pontos. Faneb. Faneb. Vamos lá, vamos ver o resultado aí do próximo periférico Cívico com 49 pontos Águia Imperial É isso, Cívico Águia Imperial com 49 pontos Pelotão Coreográfico Brejões no quilômetro 100, vamos ao coreográfico Com 45,5 pontos Banjac Tá aí, Banjac, campeão no quesito coreografia Aí a Banjac Recebendo o seu prêmio de periférico Você acompanha aí nas imagens da TV, bandas e fanfarras Vamos ouvir agora A confirmação Do corpo musical Terceiro lugar Vamos ouvir Com 324.1 Águia Imperial Tá aí, Águia Imperial em terceiro lugar Com 324.1 Vamos ao segundo lugar agora Segundo lugar Com 325.3 Vamos à confirmação Banjac Banjac em segundo lugar Com 325.3 Consecutivamente O campeão é a FAMAB Que recuperar Vamos à pontuação Com 331.5 FAMAB Aí Com 331.5 FAMAB Campeão no quesito corpo musical Vamos ao próximo grupo Que é o grupo Fanfarracênio 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 Fanférgico, Fanmaster e Fancruz Com alguns fazerem presentes aqui em palco Ainda aguardando o resultado do grupo Fanfarracênio Grupo Fanfarracênio Que contou com a presença da Fanférgico, Fanmaster e Fancruz Regente Vamos lá, regente Com 114,9 Vamos lá, aguardar o resultado Fancége Aí, Fancége Agora vai no quesito regência Com 114,9 Vamos ao quesito balíquio Com 47 pontos Fancruz Tá aí, a Fancruz de Cruz das Almas Leva no quesito baliza Com 46,6 pontos Fã Master Tá aí, a Fã Master Também levando no quesito balizador Baliza masculino Baliza masculino Temos uma reivindicação da Fancége Fã Master Temos a reivindicação da Fancége Sobre o resultado Tá aí, confirmado Vamos ao próximo quesito Com 29,7 pontos Fancége Fancége Tá aí, a Fancége Que sagrou-se campeão do quesito mó Com 29,7 pontos Vamos ao próximo quesito Cartel Cartel Conforme artigo 78 Houve empate Houve empate no quesito cartel Vamos dividir o troféu Vamos dividir o troféu A prisão integrante da área imperial Vamos ao pelotão cívico A prisão integrante da área imperial Da área imperial Dirige-se ao ônibus Tá aí, mais um recado da Noelia Vamos ao próximo periférico Pelotão cívico Cívico Com 48 pontos Fã Master Tá aí, a Fã Master De Rui Barbosa Levando no pelotão cívico Pelotão coreográfico Vamos ao pelotão coreográfico Com 49 pontos Fã Master Pelotão coreográfico Também deu Fã Master Mais uma vez O Master que levou Coreografia em Mata de São João Leva aqui no quilômetro 100 também Corporação musical Vamos agora para o corpo musical Em terceiro lugar Vamos ouvir Conforme capítulo 7 Parágrafo único A Fã Master Perde 2 pontos Por jurados No corpo musical Tá aí, a Fã Master Que foi penalizada Com 303,1 pontos Fã Master Tá aí, a Fã Master Que foi penalizada E teve a nota de 303,1 Vamos ao segundo lugar Em segundo lugar Com 321,2 pontos Fã Cruz Caria Fã Cruz Com 321,2 pontos Consecutivamente A Fã Sede Digita UNA Com 321,3 pontos Em primeiro lugar Fã Master Com 321,3 pontos department Com 321,3 pontos a participação especial da fã alto a apresentação especial da fã ceb e o grupo fã fã sênior com fã sede fã master e fã cruz muito obrigado pela sua visualização você que está até agora ligadinho na tv bandas e fã fãs obrigado especial ao pessoal da fã ceb que possibilitou essa transmissão obrigado também ao pessoal da a fab que vem colaborando com a tv bandas e fanfarras ativa fardamentos e acessórios nosso patrocinador obrigado a você mais uma vez mais uma vez que ficou ligadinho aqui com a gente tv bandas e fanfarras e para os fanfareiros e aí e aí e aí e aí e aí